Qual a dica que você dá para quem está entrando agora, está estudando, querendo entrar na área de segurança privada? Pronto. A dica que eu dou para esses novos vigilantes, novos profissionais que querem entrar na área de segurança privada é entender que o mercado de trabalho é um mercado que hoje não busca mais aquele profissional comum, aquele profissional que apenas sabe o básico. Você precisa ter isso em mente, você precisa ter essa consciência. Uma vez que você tem essa consciência, o seu comportamento na hora de buscar vagas de emprego no mercado de trabalho vai ser outro. Você vai buscar não apenas ficar em um curso básico de formação de vigilante, porque as escolas de formação de vigilante, elas cumprem o papel dela, conforme a lei, formam um vigilante e colocam no mercado. Mas você, enquanto profissional, você que quer uma oportunidade, você precisa entender e conhecer esse mercado. Você precisa entender que você precisa buscar uma atualização constante. Se você quer uma colocação, você está aí fazendo o seu curso, está nas semanas aí, já está pronto, perto para pegar seu certificado, entenda que o curso de formação de vigilante, ele é apenas o início na sua carreira. Você precisa ter sempre o algo a mais. Você precisa sempre ter o destaque. Esse é o meu conselho a todas as pessoas que terminaram o curso, que estão se formando, busque ser um profissional diferente no mercado de trabalho. Existem, sim, vagas de emprego, existem, sim, oportunidades. Como eu já citei aqui, eu pesquiso todos os dias, pessoal. Eu entro em sites, eu entro em perfis das redes sociais das empresas. E, por sinal, Edirland, muitas vezes eu vejo vagas repetirem, vagas repetirem por semanas. Por quê? A empresa não está encontrando um perfil... Não está encontrando. Que se enquadre com aquela... Entendeu? Então, assim, daí a importância de eu, como profissional, me qualificar. Então, esse é o meu recado que eu deixo para todas as pessoas que estão nessa luta aí. Isso é interessante, né? A empresa, ela repete a vaga porque ela não encontrou aquele a mais que ela quer encontrar. Eu já vi... Boa dica, Marco. Acontece muito, né? Esse aqui é um currículo. Muitas pessoas não dão muita atenção à importância de um bom currículo. Mas ele é a sua porta de entrada para uma empresa. A empresa, ela não conhece nada sobre você. E as informações que ela precisa, ela encontra aqui. O que você sabe fazer, as suas qualificações. Imagine você disputando a vaga de emprego com outros vigilantes e você com currículo com curso de Supervisor Operacional Administrativo. Olha a diferença do seu currículo para o currículo de quem não tem o curso de Supervisor. Seu currículo após o curso. Cursos extracurriculares. Curso básico de vigilante. Curso de Supervisor de Segurança Operacional Administrativo. Técnicas de redução de custo. Atendimento ao cliente. Recrutamento e seleção. Implantação de posto. Relacionamento profissional. Medição de criticidade dos contratos. Agora, olha o currículo do seu concorrente. Cursos extracurriculares. Curso básico de vigilante. Seja sincero, qual dos dois currículos você escolheria? Então clique no botão Saiba Mais e comece a fazer o seu curso de Supervisor agora mesmo. Te aguardo lá no Portal do Aluno. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri.